Também existem. Vovó, temos que ir para o Egito para mostrar para o bem um camelo. Não, nós temos que mostrar que não tem camelo. Meninos, nós estamos indo para o Egito. Estamos? Pensei que estivéssemos só voando em círculos. Pode parecer. É uma viagem longa, mas estamos num bom tempo com esse céu aberto e o clima... Ah, perfeito. Estranho, como eu sou assim do nada? Nada que o cóptero, o mec cóptero não aguente. Quem? Sugestão do bem. Estou só testando. Esse é melhor que Chloe. Então, está tudo bem? Se os sistemas estão offline? Parece que o motor está armando e desarmando. Mas estou bem, cóptero, mec cóptero. O quê? Até que eu curti. Parece que estamos na reserva de força. Vamos usar só o essencial. Que bom que a gente ainda tem Wi-Fi. Desculpe, Ben, não é essencial. Ah, qual é? Ah! Ainda tem livros. Esse tem um capítulo sobre camelos. Ah, isso é mais chato ainda. Ben, o cópterinho está esquisito. Vai lá fora checar se o motor está funcionando. Ouviu, vovô. Sem tempo para conspirações. Então, tchau. O copo inteirinho parece bem daqui. Beleza. Chega nesse berço. Aí, Ben, dá para deixar o lado de fora do lado de fora? Sabe o que lhe paria essa água? Camelos. Eles bebem 100 litros de uma vez. Cuidado, criança. Vai balançar bastante. Segurem alguma coisa. Vamos lá. Pronto. Acho que o pior já passou. Por enquanto... Que esquisito. Parece até que está seguindo a gente. Entendi. Camelos não são reais, mas tempestades saem gente. Fascinante. Olha, tem coisa escondida aí e eu não estou gostando. Vamos tentar não nos preocupar. Pensem nisso como qualquer outra viagem que fizemos na Lata Velha. Dá até para a gente brincar. E que tal soco de fusca? O jogo das placas? Contar vacas? Contar postes? Eu estou vendo. Só se parar com um papo de camelo. Espero que esteja pronto para aceitar a verdade. Tá, vamos logo. Eu estou vendo aqui na minha frente uma coisa que começa com N. Nuvem. Tá bom. Uma coisa que começa com B. Bruma? Não tem mais nada para ver. Ben, faz uma você. A gente tem rodo. Por que? Por que está... Quem? Como? Só se... É. É, já entendi. Foi você, tática de susto, Gwen. Só porque eu não acredito em monstros corcundas que cospem nas pessoas? Não me cuspe. Os camelos soltam ácido de um dos muitos estômagos. Gwen, isso é nojento. Vá embora. Tá bom. Na verdade, prefiro ficar olhando para uma tela branca do que eu vi mais das suas ilusões. Você que sabe. Gwen, eu sei que está esperando para dizer outra coisa de camelo. Mas você está pensando numa cabra. Tipo uma cabra dos pesadelos. Uma pena você ter uma experiência ruim com cabras, mas eu não quero saber de... Ben, está tudo bem? Está mais estranho que um camelo depois de 17 dias no deserto. É o tempo que sobrevivem sem água. Água. Isso. Água ajuda. Amada família, eu vou jogar uma água na minha cara. Sem motivo. Eu só. Tchau. Acho que essa história de camelo está estressando ele. Está tudo bem. Ele está bem. Isso parece estranho. Ah! Era só o caracol do vovô. Está explicado. Você não me acha doido, né, caracol? Fica de guarda.